Tá entrando, pinta aí? Entrou ali, anda. Aí, dá. E a pô, estamos ao vivo. Bora, estamos ao vivo aqui, diretamente da Live Produções. Oi, som. Vamos enralar esse negócio, bora! Ô! Dona Sá! Eu não consigo esquecer de você Preciso muito de pessoas pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escreveu carta que eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Sem quem amo Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Eu não consigo esquecer de você Eu sei, eu sei Preciso muito difícil pra mim Me diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar A solidão vai acabar comigo A solidão vai acabar comigo Se quem amo Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Se você quiser Agora vocês Ajuda aqui, favor Vão 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 Quando ela passa na rua, é um reboliço geral Um grita, outro sorria, ela levantou a sala Eu tenho a felicidade de ser o dono da dor Um grubicinho e dela, oh, oh, oh Tu diz a que gatinha, oh, 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 diz que amor Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Tu diz a que gracinha, oh, oh, diz que amor Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Ela é a minha garota, vou lá pra largar do rio É um troféu que ganhei nas lutas do coração Eu tenho a felicidade de ser o dono da dor Um grubicinho e dela, oh, oh, oh Tu diz a que gracinha, oh, oh, diz que amor Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Tu diz a que gracinha, oh, oh, diz que amor Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Mas sei que ela é só minha, oh, oh, oh Sou um amor passageiro Está passando em sua vida Sou uma saudade E nunca mais será esquecida Se você quiser me beijar agora Sou agora e nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me amar agora Sou agora e nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Sou vivendo assim Sou sofrendo assim Entendeu por quê Não posso ficar Nem mais um minuto E juntar você Se você quiser me beijar agora Sou agora e nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me amar agora Sou agora e nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Sou agora e nunca mais Sou agora e nunca mais Ou nunca mais Sou agora e nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me amar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vamos, vamos! Aonde está você, me procure e não vejo O mundo mudou, tu me deu tanto amor, matou meu desejo Não quero estar você, será que é feliz? Só sei que até hoje, eu sinto saudade, não fui esquecer Só sei que já me esqueceu É mentira, você não esqueceu, não Uma paixão violenta quando morre Ela brota outra vez no coração Aonde está você, me procure e não vejo O mundo mudou, tu me deu tanto amor, matou meu desejo Aonde está você, será que é feliz? Só sei que até hoje, eu sinto saudade, não te esqueci O mundo mudou, tu me deu tanto amor, matou meu desejo Aonde está você, eu sinto saudade, eu sinto saudade, eu sinto saudade, não te esqueci Aonde está você, aonde está você, eu sinto saudade, não te esqueci O mundo mudou, tu me deu tanto amor, matou meu desejo Aonde está você, será que é feliz? Só sei que até hoje, eu sinto saudade, não fui esquecer Alô música, um abraço, vamos embora, estamos juntos no estrado Pega vocês ao vivo, diretamente na área do sonho Vamos que vamos Eu disser que tenho outro amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que sou A dizer adeus Mas ela já notou A orar pra Deus Descobri que não se amo mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Pois em mim que sou A dizer adeus Mas ela já notou É orar pra Deus A gente já não tem amor A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco Ele tá pra fugir A gente já não tem aonde se segurar É orar pra Deus É orar pra Deus É orar pra Deus Se eu disser que tem Se eu disser que tem outro amor Se eu disser que tem outro amor É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Como pode alguém falar de amor Se eu disser que tem outro amor A gente já não tem amor Vamos deixar o barco Ele tá pra fugir A gente já não tem aonde ser segurar É hora que a opção não surgir Na vida da gente Alô, Bela, malô, não sei o que a galera que tá curtindo aí, já também tá aqui, tá lá as produções, te agradecei, ao vivo. Alô, Daniel, um alô pra Daniel, que tá aí. Aqui a gente tá fazendo aqui diretamente da Live Produções, ao vivo, pegada seis, dia seis de setembro, a gente vai estar aqui no Pai e Filho com a banda pegada seis, com a gente, né, Serginho Moral e João Paulo Vaqueiro. Compareça. Estamos juntos, misturados. Jogar assim, vai agora? Mais um aqui. É isso aí. É isso aí. Seu amor é impossível Só até eu te beijar Seu corpo é inacessível Só até eu te tocar Seu coração se abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Se o homem foi a lua Por que eu não vou até você Tô parado aqui na lua Esperando o sol pra te dizer Poxa minha vida Como não é no mundo Um cara que te ama Com amor tão profundo E terá Tento ter você Eu não desisto nunca Do amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança Que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua Por que eu não vou até você Tô parado aqui na lua E periando o sol pra te dizer Poxa minha vida Como não é no mundo Um cara que te ama Com amor tão profundo E terá Tanto ter você Eu não desisto nunca Do amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Beijo Sua Vamos jogar o vai da lancha Alô Ricardo Santos Um abraço Vamos Subbora Esse mata-feitos Tá cabeça branca Minha mirra tá ficando também Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Entre semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto ar Pra mulherada te copo na mão Do quino e o dental Mostrando foto na sua rede social Cheado em pouso e de patroa Ela é das honras Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe que é branca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Jogo com as amigas O coroa nunca aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe que é branca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroa nunca aparece Essa é a história do cara Quando fica velho É só lembra dos bolos de tênis Ah, passou, né? É só pagar pras novinhas Já foi Tchau A branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Entre semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto ar E a mulherada de copo na mão Biquíni e pro dental Mostrando foto na sua rede social Cheia de pose e de patroa Ela é das donas Vem bem de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe que é branca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroa nunca aparece Mas o dono da lancha É o cabeça branca A champanhe que é branca É o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas O coroa nunca aparece Bora! Ô! Bora Marguinho Nosso mais Beleza demais Agora o som segurou Tá bom Vamos que vamos Vamos que vamos E só Eita menino O nome dele é Marquinhos Produções Tá bom? Fazendo a presença aí Todo mundo conectado aí No Facebook Rapaziada aí Banda pegada 6 Meu irmão Fazendo ao vivo aqui Deixa eu usar Para toda essa rapaziada Que está conectada aí Tá bom? A gente agradece Com muito carinho Alô M Tá bom? Quero abraço Com muito carinho Da banda pegada 6 Para vocês Tá bom? Eita menino Quero mandar um alô Para toda a rapaziada Rapaziada de Santo Sé Tá bom? Rapaziada de Santo Sé Todo mundo conectado aí Rapaziada de Rajada Frane Tá bom? A gente agradece A presença de todos Petrolina Rapaziada do O.A. Senhor do Bonfim Tá bom? A gente agradece Curaça Maniçoba Mandacaro Mandacaro 1 Mandacaro 2 A gente agradece Com muito carinho Tá bom? Rapaziada do Brasil Rapaziada de Minas Gerais Mato Grosso Piauí São Paulo Tá bom? Rio de Janeiro Maranhão Essa rapaziada bonita aí Tá bom? A gente agradece Com muito carinho A sua participação Com vocês aqui Banda Pegada 6 Meu parceiro Ney Nunes Tá bom? Aquele abraço Com muito carinho A gente agradece Sua presença aí Tá bom? Quem quiser contratar Banda Pegada 6 Solisca 749-8855-7876 Tá bom? Entrar em contato Com a gente Que a gente vai fazer Aquele chozaço Pra toda essa rapaziada Bonita Tá bom? Eita moçada Vamos chamar É galo irmão Negócio tá bom Vamos ver na Rolando E o CD Live Produções Fazendo aquela cobertura Com a gente aqui Tá bom? A gente agradece Irmão Parceria da gente Parceria da gente Suinha Jum! Arriba, monteada Eita moçada Vamos chamar Eita moçada Isso é bom, bombom, isso é legal, legal, isso é pra menos, mas bem, isso é bonito, bonito, isso é bombom, bombom, isso é gostoso, gostoso, isso é da pele, a pele, isso é da bom, isso é bom, bombom, isso é bom, bombom, isso é bom, bombom, isso é bom, bombom, é bom demais. E mexe aí, meu irmão. Quero dançar com você, puxa, pega um bem pra mim, toda noite pra te agarrar, vem no solumei assim. Isso é bom, bombom, isso é legal, legal, isso é pra menos, não é bem, isso é bonito, bonito, isso é tão bom, bombom, isso é gostoso, gostoso, isso é da pele, a pele, isso é da cor, isso é bom, bombom, isso é bom, bombom, isso é bom, bombom, é bom demais. E mexe aí. Swinga. Eita moçada bonita. Rodoão Justo Galera. Todo mundo gostinho na boa. Do Engage. Música Vim se, vim para a lição Vim se, vim se, vim para a lição Vim se, vim se... Opa-te-ma-la-balanga, se dá para você mexer Opa, que uma lábara não se dá pra você mexer Vim bem! Vim bem! Vim bem! Vim bem! Uma lança me mexer me vem Vim bem! Vim bem! Vim bem! Vem cá nascer! Vim bem! Opa, que uma lábara não se dá pra você mexer Opa, que uma lábara não se dá pra você mexer Vim bem! Vim bem! Vim bem! Uma lança me mexer me vem Vim bem! Vim bem! Vim bem! Vai que ela tem, vim, vim, vim Jameca aí, meu irmão O que cura, vim, 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 vim Jameca aí, meu irmão O que cura, vim, 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 vim Quando ela chega a balanço e se mexe meu coração Seu insulino, o vaserino, aquece a bondidão Quando ela chega a balanço e se mexe meu coração Seu insulino, o vaserino, aquece a bondidão 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 Quando ela chega a balanço e se mexe meu coração Seu insulino, o vaserino, aquece a bondidão Seu insulino, o vaserino, aquece a bondidão Seu insulino, o vaserino, o vaserino Seu insulino, o vaserino, o vaserino, aquece a bondidão Seu insulino, o vaserino, aquece a bondidão E peça aí, venha nascer Seu maringão do aquecimento vem, olha meu poçada bonita, eu acho que hoje vem, vem que aparece a dor de meu irmão. E os seus pais eu não descei dentro da casa, já que eu não posso te ver, vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada, vou partir e vou descer, que braça lá no rolê. Já se vem! Ai, tem que amarece a noite, essa noite, essa noite! Tem que amarece a noite, essa noite, essa noite! Tem que amarece a noite, essa noite, essa noite! Tem que amarece a noite, essa noite, essa noite! Tem que amarece a noite, essa noite! E assim, vou descer, que braça lá no rolê! Você não deu valor, nunca se portou, a partir de hoje o nosso amor acabou! E agora, vou perder um lodo Não me falo que diga, eu não vou voltar Até escuta a sua vida, eu vou te ligar E agora, tô solteiro, vou gritar pra todo Vou te chamar essa noite, dessa noite, dessa noite Tenho que amar essa noite Jovem Pan, Jovem Pan Quando ela chega, todos querem ver ela passar Quando ela passa, todos querem te namorar Sai pela rua, iluminando pra mim Encontro seu destino, que me deixe do outro lado Enquanto ela chega, todos querem ver ela passar Quando ela passa, todos querem te namorar Sai pela rua, iluminando pra mim Encontro seu destino, que me deixe do outro lado Enquanto ela chega, todos querem te namorar Matalena, 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 Matalena Matalena, 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 Matalena Quando ela chega, todos querem ver ela passar Quando ela passa, todos querem te namorar Sai pela rua, iluminando pra mim Encontro seu destino, que me deixe do outro lado Enquanto ela chega, todos querem ver ela passar Enquanto ela passa, todos querem te namorar Sai pela rua, iluminando pra mim Encontro seu destino, que me deixe do outro lado Matalena, 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 Matalena Vem! Uh! Ao vivo! Me fecha aí! Joga mais fora que esse medo, hein? Ei, da mozada, município Eu quero mais nada do que eu se amar Vamos fazer Tiago Moura, meu irmão Tu me sentindo carente Por nunca mais se ligou Bateu saudade da gente No quarto, bota no terror Saudade da cesta, na malvada Na picada, malvada, gostou sem animar E saudade da sua mozada Falando em desejo Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrento No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse palanteiro igual Tua generis Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrento No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse palanteiro igual Tua generis E assim, uh, ao vivo pra você Tô me sentindo carente E aí, ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrento No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse palanteiro igual Tua generis Ai, 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 ai Que que é isso? Alvinho pra você E mexe aí Bora de moça na bolinha Bora chumegar E essa é uma dança bem coladinha, meu irmão É amor e prazer Uma louca paixão Só você me faz bem E mexe com meu coração É amor e prazer Uma louca paixão Só você me faz bem E mexe com meu coração Dona, dona O que é que você quer comigo? Dona, o que é que você quer comigo? Dona, o que é que você quer comigo? Você quer, mas eu pensei Eu pensei em amar você, mulher E dançar Dançar contigo no mesmo salão Vou te hipnotizar Vou te fazer suar Quero te prometer De dar o meu prazer É caso de paixão Um amor com medo de prazer Dona, o que é que você quer comigo? Dona, o que é que você quer comigo? Dona, o que é que você quer comigo? Salve pra você É amor e prazer Uma louca paixão Só você me faz bem E mexe com meu coração É amor e prazer Uma louca paixão Só você me faz bem E mexe com meu coração Dona, dona O que é que você quer comigo? Dona, o que é que você quer comigo? Dona, o que é que você quer? Mas eu pensei Eu pensei em amar você, mulher E dançar Dançar contigo no mesmo salão Vou te hipnotizar Vou te fazer suar Quero te prometer De dar o meu prazer É caso de paixão Amor com medo de prazer Ei, ei, dona O que é que você quer comigo? Dona, o que é que você quer comigo? Dona, o que é que você quer comigo? Dona, o que é que você quer comigo? Ai, ai, amor Meu bem Sei o mar do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você o mar do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você o mar do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você o mar do que eu Não dá pra mim Não dá pra dar não tem pena Você errou o mar do que eu Falei por mim Falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor Meu bem Você o mar do que eu Ai, ai, amor Meu bem Você o mar do que eu A minha mente é super quente, mas você não entendeu Sou cão de raça mestrado, que fazia tudo meu bem Mas que às vezes é mal tomado, que não perdoa ninguém A minha mente é super quente, mas você não entendeu Ai, ai, amor, você ruma do que eu Ai, meu bem, você ruma do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você ruma do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você ruma do que eu Amigo, amor, já, ouvindo você Eu fecha aí Ai, ai, amor, meu bem, você ruma do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você ruma do que eu Ai, ai, amor, meu bem, você é o mazuque Ai, ai, amor, meu bem, você é o mazuque Não dá pra mim, não dá pra mim, não tem pedaço E eu errei, você é o mazuque Eu falei comigo, falei com você, falei com nós Ai, ai, amor, meu bem, você é o mazuque Ai, ai, amor, meu bem, você é o mazuque Ai, ai, amor, meu bem, você é o mazuque Eita moçada bonita, queria agradecer a presença de todo mundo aí, meu irmão Todo mundo conectado aí, curtindo, pegada a seis Fazendo aqui essa live maravilhosa, pra toda essa parceira que eu tenho com muito carinho Agradecendo, meu amigo, meu parceiro Marquinhos, tá bom? Vamos estar junto aí com você, tá bom, meu irmão? Entre em contato com a gente, pra gente estar fazendo aquelas festas maravilhosas com você, tá bom? O nome dele é Tiago Moura, meu parceiro aí, tá bom? A gente agradece a sua presença E é isso aí, essa live foi pra vocês, a gente fez com todo carinho do mundo Meu amigo França, som Luna, sonorização Micael, tá bom? A gente agradece Meu parceiro Micael Teve com a gente lá na festa sábado Meu parceiro Toinho Toinho do Produções lá do Sol Levante A gente agradece, parceiro A sua presença, convida a gente pra ir Que a gente vai fazer aquela festa maravilhosa pra todos vocês, tá bom? Lucas Meu amigo Lucas Aquele abraço com muito carinho da banda Pegada Seis, tá bom? A gente agradece Meu amigo Josimar Val Meu amigo Val A gente agradece, meu parceiro A moçada bonita, meu irmão Eu queria mandar um alô todo especial Papazes lá do Rodeadouro Tá bom? A gente agradece a sua presença, dessa moçada bonita Começou agora, né? O povo tá esperando de medo Eita! Um pregão de medo, né? Só duas, né? Não, não Vai cantar uma suave Vai cantar aqui pelo menos umas cinquenta aí pra lá Tô gostando desse negócio Dia 6 de setembro a gente vai estar aqui em pai e filho, tá bom? Aqui do lado Com o Serginho Moral João Paulo Vaqueiro Vai ser de maio, dia 6 Todo mundo convidado Aqui no bairro do Quilé Tá bom? Lá no clube pai e filho Oi, som Vamos que vamos Encerrar aqui Vou cantar duas vaquejadas pra vocês aí Que a gente aqui A gente rola tudo Oi, está bom o som? Simbora Tá tudo certo aí? Câmara Simbora Pinto divulgações Pinto divulgações Não, menino Não, menino Mais duas pra encerrar Eu vou Já vai embora Mais duas aqui pra encerrar E a semana que vem a gente estamos aqui A semana que vem no sábado novo, né? Não, não A gente estamos aqui no sábado Se não tiver show A gente estamos aqui no sábado Tá se inscrevendo aí Ajuda a banda E essa é uma daqui Essa é nova E essa é de cantor César Adriana Simbora César Adriana Eu vou embora dessa casa Eu vou pra muito longe Esquecei a bandida que sempre nos usou E aquele perfume doce que me Com sua beleza me enfeitiçou Não aguento mais Sua solidão O carro que ela foi embora Foi um Corolla preto Foi um Corolla preto Corro do Cometro É, 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 é É assim Bandido que tu fez comigo Nunca vai ter fim É, é, é É assim Bandido que tu fez comigo Nunca vai ter fim Sua Oh, e essa é de cantor Para todos os laqueiros da nossa região Brasil Sua Bora, vai, 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 vai Eu vou embora dessa casa Mas eu vou pra muito longe Esquecei aquela bandida que sempre me usou E aquele perfume doce que me encantou E aquele perfume doce que me encantou Com sua beleza me enfeitiçou Não aguento mais essa solidão O carro que ela foi embora Foi um Corolla preto Foi um Corolla preto O que eu faço O que eu faço O que você faz O que eu faço O que eu faço Comigo, nunca vai ter fim É, 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 é assim Bandido, o que tu fez Comigo, nunca vai ter fim Bandido, o que tu fez Comigo, nunca vai ter fim Bandido, o que tu fez E eu não arredo o pé do meu sertão Moça, seu lugar é diferente É assalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado A vida sempre de um labrador Amigo das estrelas, falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar um milho, nela eu vou criar meus filhos Me aceite como sou Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo amor que eu sinto com você Porque um caipira na cidade O sertão sempre saudade Tendo gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo amor que eu sinto com você Porque um caipira na cidade O sertão sempre saudade Tendo gosto de viver Senhora Moça, seu lugar é diferente É assalto, prédio alto e metrô Mas eu já estou acostumado Com o labrador O amigo das estrelas, falo com a natureza Até que eu vou Nela eu vou Nela eu vou criar meus filhos Me aceite como sou Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo amor que eu sinto com você Porque um caipira na cidade O sertão sempre saudade Tendo gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo amor que eu sinto com você Porque um caipira na cidade O sertão sempre saudade Tendo gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira na cidade Tem problema já Gente, eu vou tentar lembrar Amigo Peguei pra minha Mas tem que ter muito cuidado O caos é complicado Tu sabe como é A casa conta E alguém perceber E depois perguntar Me preparei pra responder Se a gente perceber Se a gente perceber A gente vai voltar Vai, meu amigo Vai, meu amigo Vai, meu amigo Vai ao encontro dela Vai na casa dela Se precisa Desse amor Desse amor É É Olha, gente Isso aqui foi só improviso Mas tudo bem Obrigado Na live aí Hoje Mas se não tiver no sábado Vamos ter no domingo Sempre aqui a gente vai Você se inscreva aí E ajuda a gente aí Estaremos aqui no sábado No mesmo horário Fazendo essa live pra vocês E dia 6 de setembro A gente vai estar aqui No pai e filho Peguei a 6 Sérgio Moral E João Paulo Vaqueiro Fazendo aquela festa Pra vocês Contamos com vocês Valeu Tchau da banda Peguei a 6 Fui